Qual é a sua opinião sobre a atuação da Polícia Federal no caso Marielle? Eles conseguiram encontrar a solução, que a Polícia Civil não conseguiu? Como eles estão dizendo, muitos dizem que a Polícia Federal em poucos meses conseguiu fazer o que a Polícia Civil não conseguiu em cinco anos. O que eles fazem? Eu quero ver a Polícia Federal mostrar o que eles fizeram lá. E aí começa... Ai, ai, ai. Vamos lá. A gente hoje está vivendo só de mídia. Só de mídia. Qual foi a prova produzida pela Polícia Federal? Como é que é? Negócio de... Delação premiada. Delação premiada do... Rony Lessa. Do Rony Lessa? O Rony Lessa é um fio desencapado. Está dando volta em todo mundo. A Polícia Federal inteira está tomando uma volta muito bem dada pelo Rony Lessa. A Polícia Federal e a Justiça. O Rony Lessa é um fio desencapado. Criado dentro do maior crime organizado. Aliás, maior não. O único crime organizado nesse país se chama jogo do bicho. O resto é fichinha. O jogo do bicho, primeiro, tem tempo. Segundo, sempre trabalhou muito bem. E sempre soube ser clandestino. Trabalha por dentro das instituições. Isso aí é definição. Italiano. Os italianos disseram. Crime organizado tem que ser. A nível federal, dentro das instituições e cartelizado. Se não houver isso, não é crime organizado. Então, nível federal, o jogo do bicho do Rio de Janeiro é dono do jogo do bicho do Brasil inteiro. Através da descarga. A gente tem que explicar a descarga para o pessoal entender. É o resseguro. Essa é a classe média branca entender. É resseguro. Então, quando o cara chega e faz um jogo de dois mil, o banqueiro lá pode segurar de quinhentos reais, seiscentos reais. O resto ele repassa. Então, os banqueiros do Rio de Janeiro dão descarga para o Brasil inteiro. Então, é nível nacional. Inserido nas instituições. Eu estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e do meu lado tinha um representante do jogo do bicho. Na Câmara Federal, há um representante do jogo do bicho. Não vou falar das outras instituições, nem dos outros poderes. Mas quem é da polícia sabe. Qual é o nível de inserção do jogo do bicho no poder. Os poderes. E aí faz a diferença. Realmente, quem é da polícia enxerga mais um pouquinho. A gente tem uma percepção. Sabe por que? A gente vai no subsolo e o pessoal não está acostumado. O pessoal normalmente se contenta com a superfície. Então, ele vê só a aparência. A grande parte da sociedade vê a aparência. A classe média branca, então, é excelente nisso. Ele se ilude. Ele entra em êxtase com a aparência. Não sabe o que é o... Ele está falando do Rony Lessa. Porque o Rony Lessa já é o... O Rony Lessa. Então, o Rony Lessa veio daí. É o único crime organizado e é cartelizado. Aí, de quem chegar, entende? Agora parece que está dando uma guerra. Porque os velhões que mantiveram isso estão... Mas, eu tenho dúvida... Rony Lessa veio daí. Vai se assustar com a polícia federal. O cara, entende? Vem da PM. Sargento da PM. Foi segurança do Castor. Foi segurança do Rogério de Andrade. Vai se assustar... Entende? Vai entrar um... Polícia federal que vai chegar, dar a volta no cara, fazer o cara chegar... Ele chega lá, armou um HC em cima, jogou em cima e colou. E todo mundo está participando disso. Qual é a produção de prova que tem? Nesse negócio da Marielle foi feito, entende? Um show. O tal do Geneton. Deu um show de investigação e ninguém fala. Ah, a vida do Geneton. Não sei. Como é que era a relação do Geneton com o restante da sociedade? Não sei. Agora, o que eu sei? E com certeza é que ele produziu a prova. Se não fosse o Geneton, ninguém ia conhecer o Rony Lessa. Quem produziu toda a prova é prova. A autoria do Rony Lessa, quem produziu foi o Geneton. Se não existisse o Geneton, estava até hoje sem saber quem tinha matado a Marielle. O que ele fez, a produção de prova que o Geneton fez, pouquíssima gente faz aqui. Muito pouca gente, muito pouco perito faz isso aqui. Ele fez a determinação da área com cadência de tiro. Quero ver alguém ter produzido uma prova dessa. Se vocês têm dúvida, quem tiver dúvida, vai lá e pergunta para a sobrevivente como é que o Geneton fez. Porque o pessoal é assim, entende? Hoje em dia fala qualquer besteira e sai todo mundo correndo atrás. O pessoal não tem fundamento aqui. Tudo é superficial. Qualquer besteirinha e negro chega e começa a reproduzir. E o pior ainda, politizam. Pior ainda, politizam. Então, a única prova que existe nessa porcaria desse inquérito é a determinação de autoria do Lessa. E foi produzida pelo Geneton. Ah, se o Geneton faz isso, faz aquilo, eu não sei. Agora, que ele chegou e produziu a raiva prova, que é a única coisa que tem naquele inquérito, é, não tem mais nada. O resto tudo é ilação, é blá, blá, blá. Não há nada que segure ali. Pior ainda, estão tomando uma calça riada do Lessa. O Lessa dá um show nele. Tem três pessoas presas, baseadas na delação premiada do... Se querem prender o... Bom, tem uns ali que eu sei que eles podem até ser presos, mas não pela Marielle. Pode ter dado outros motivos. Não, pô, não falta. Tem uns caras lá que não faltam motivo. Quer prender, porra. Vai sair condenado, dá 150 anos. Agora, na Marielle... Não, e as pessoas às vezes têm que entender que a coisa é tão... Assim, eu vi uma reportagem esses dias, porque a gente fez um episódio aqui falando sobre esse caso e muita gente criticou, dizendo que estava passando pano, tal, não sei o quê. Aí a gente falou, não, cara, de repente eles têm alguma prova. Essa delação, vai surgir a prova. E está passando, se já passaram 90 dias, 100 dias da prisão deles, e a prova não apareceu. E apareceu uma matéria agora no jornal há pouco tempo falando assim, ó. Delegado da Polícia Federal diz que Giniton e Rivaldo sabiam quem era o assassino muito antes de prendê-lo. Eu falei assim, tá, mas aí o que ele ia fazer? Ele ia pedir uma mandada de prisão? Olha, eu sei que foi ele. Mas como é que você sabe? Não, eu sei, confia no pai que eu sei que foi ele. Pode prender. Eu sei, você tem que ter... Ah, mas o outro delegado falou que poderia ser ele. Tá, ó, a prisão porque eu sei que foi ele, que fulano também disse que foi ele. É só chegar pra esse delegado... Você tem que ter prova. É só chegar pra... O que você fez na vida? Conta aí os homicídios que você resolveu. Aí, está no ar. Conta aí. Conta os homicídios que você gerou de crime de mando. Fica no ar. Eles podem amanhã publicar lá o que eles já resolveram de crime de homicídio de mando. No Rio de Janeiro. É muito difícil encontrar o mandante. É... É... Então, entende? Menos. Bem menos. 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 Obrigado.